Música Foram estas imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança que ajudaram a polícia a esclarecer como o promotor de justiça do Amazonas, Paulo Estélio Guimarães, se tornou alvo de bandidos no dia 15 de maio. Ele também foi vítima da criminalidade, porém em uma infeliz coincidência. Segundo a polícia, o alvo dos bandidos, na verdade, era um suposto empresário que teria sacado 50 mil reais no dia em que tudo aconteceu. Após deixar o banco, a vítima passou a ser seguida pelos assaltantes que estavam em uma moto. Nesse momento, eles param em um posto de combustíveis. A dupla não percebe, mas o carro do empresário passa na frente e em seguida vem o do promotor, um veículo do mesmo modelo. Veja de novo quando os carros da mesma cor se cruzam no trânsito intenso. E é nesse momento que o promotor, que tinha acabado de sair do trabalho, se torna o principal alvo dos criminosos, que agora passam a seguir a vítima errada. Paulo Stélio foi surpreendido no momento em que estacionava o carro na garagem de casa. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. O pistoleiro logo atira. Pela janela, o comparsa parece procurar algo, mas em seguida os dois fogem sem levar nada. A casa do promotor fica aqui nesse condomínio aberto na zona oeste de Manaus. Foram três tiros de pistola disparados contra o carro dele. Uma bala acertou o ombro esquerdo de Paulo Stélio, que por sorte sobreviveu. Os suspeitos foram presos há mais de um mês do crime. É um quarteto que foi apresentado pela polícia na manhã dessa quinta-feira. O caso foi registrado como latrocínio tentado. É uma quadrilha especializada em saídinhas de banco e eles já tinham passado por outros bancos. Mas esse não é o único caso em que uma autoridade da justiça amazonense é vítima da criminalidade. Na última terça-feira, o desembargador Sabino Marques, do Tribunal de Justiça do Amazonas, teve a casa invadida por quatro bandidos e a família dele foi feita refém durante o roubo. A polícia ainda procura pelos criminosos, que também levaram o carro do magistrado. Legenda Adriana Zanotto